Dá uma olhada nisso, ele já tombou, já pôr outro lado, lá pro lado da... O pior é que eu acho que tem um prédio lá do lado também, pequeno, não tem, Pedro? Tem, tem um prédio. Ele já tombou, ó. Meninos, parece que esse prédio aqui da frente, tá vendo? Ele vai desabar. Aí tá cheio de polícia na rua, ó, tá vendo? Perto de casa. Aquela água ali, eles botaram pra sair, deu uma tremida, aí a casa que tava atrás tremeu, e aí evacuou o prédio todo. Mas tô dizendo, aí a senhora foi perguntar, disse que ele vai se cair, vai cair pra frente. Aí, ai, nossa, a polícia falou pra gente não sair daqui. Mas aí o síndico tá mandando sair. Sai daí. Tensão proteger, tem guarda-sol. Por que que tá tirando a água? Se ele vai cair pra frente, ele vai cair na praia, e o povo da praia tinha que sair também. Não, o cara que abriu, viu, cara? O prédio disse que vai cair. A polícia tá na porta, no bombeiro. Afasta todo mundo. Ninguém sabe onde que vai cair. Meu, olha ali a parede. Aquilo ali, branco, é a parede. O subsolo era assim, ó. Olha como tá. Olha isso. Essa é a parte do prédio.